Vem, 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 vem pra triunfo em janeiro E a festa ao evento nos recebe, companheiros em janeiro Dakinese em janeiro vai trabalhando, vai com a pedra na armada, por ali vem pra fechar mais um bebê, certeza passa o por ali, vem fechando, vem sorrindo a nada, vai continuar por lá eu quero rodada cheia agora, meu Paraná, eu quero rodada cheia, capuxa nessa menino a paz me mostrou, que pena não me vou aplaudir, garoto se apresenta e vem, se apresentei, foi por ali, garoto vai vir pra buscar corda, vir pra buscar a armada, por lá eu quero quando vem na roda, por ali no remoto, no braço de bala, no laço, a paz me mandou mandou por ali, mandou pra ficar, tá trabalhando ajunto por ali, preparo por seu é sério, esse menino é bom laçado por seu tá por ali, companheiro jurídico, vem pra botar corda vem pra botar a armada, por ali um grande laçado é mais um braço forte aí no estado do Paraná eu não posso dizer que é o futuro do laço, esse senhor presente, minha gente caiu o presente, que se não fosse as crianças eu queria olhar, seu estado eu vim pra cá o teu Alexandre, é o teu Alexandre, tá ali o garotinho, ele que vem ele que vem pra puxar, é o ponteiro, é o ponteiro que vem nós vamos matar pau, eu vim pra cá o menino eu vim pra cá o garotinho, tá ali, vamos botar na sequência é na sequência, vai comendo pro teu guardo, enquanto tá ali o garoto, é bem capa de gaveta, gente, tá ali o moço é com o olho gravado na aspa, direito da vaca, tá ali o ponteiro que passou e o ponteiro desagrado, você é mais uma malagata eu vim pra cá o Cauã, é o Cauã Martins do ano que vem ele vem de novo, ele vem de novo, tá ali o canteiro que vem vamos fechar a porteira, vamos fechar a porteira tá ali o menino, abrindo pra fora, botando a corteira que deu no armado do canteiro tem que fazer a travagem do laço, tá sendo contado o relógio tá contado o relógio, tá ali o canteiro, tá ali o garotinho ele tem experiência, tá ali o moço eu dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três tem que pegar garotinho, tá ali o moço e passa a comissão, está positiva a armada do garoto eu vim pra cá o Guilherme e o Marreto eu vim pra cá o Barretinho eu vim pra cá o Barreto que também já é laureado no rodeio a plateia, a plateia bate palma e se anima com cada armada que passa eu vim pra cá o Guilherme, é o Guilherme e o Marreto ali o moço, vamos pra atapar, vamos fechar a porteira eu não te pedi assim, garoto um sustento no ar tá ali o garotinho, tá ali o garotinho fazendo a limpeza da sua cara, tá no parabrinho, trazendo é a limpeza da cola, é a limpeza da cola tem que puxar, tem que puxar o laço, garoto tem que puxar o laço, que é pelo mundo não tem o Lando na banca é o Lando na banca, é o Lando na banca é o Lando na banca, é o Lando no Cacieno vamos chegar no Cacieno, vamos lá vem comigo, meu amigo, vamos lá Bartolet, voceiro, vamo botar armada por aí arrepia para lá arrepia vamo botar armada por aí, companheira ajeito o trabalho, vem o rempeza no braço, vai o malo, do laço ajeito o Lando no japa, quem mandou eu bom, eu bom, eu desse modo pra ficar trabalhando quem trabalha, me quadra, quem trabalha não meu, você quer pira aí, eu tenho certeza que não há dizer nada não vai passando armada por ali vai fechando a sua armada, vai trabalhando passando o Doura L bead vou lá, menino, vamo botar armada por aí Esse é o Fabiano que eu levei, todos adoram o estado do Paraná. É meu grande estado que eu levei nesse exato momento. Vamos botar a armada por aí, a porta dos gols. Onde do endereço manda pra ficar, puxa pra lá, puxa pra cá e vou pra confirmar mais uma lá. Comissão, tô sentindo. Vai passando a armada por ali. Vai fechando, vai ser reino, mais uma vem pra confirmar a comissão. É todo mundo de verbo. Não, Leonardo, eu convido agora. Vamos lá, Leonardo, pode chegar. Vem comigo, meu amigo, vamos botar a armada por aí, vamos fazer rodada cheia agora. Tá por aí, bom lançador, eu sei que tudo é. Capuxa nessa, menino, capuxa. A par comando nas duas, mandando em longe, mandando pra ficar. Vai trabalhando, vai fechando mais uma por ali, eu tenho certeza. Vai passando, né, armada por lá. Vai fechando mais uma lá pro Gustavo do Paraná, eu tenho certeza. Comissão, meu amigo. Bota a mãe, bota a moeda por ali. Pedi o assuntão, todos os viagens, eu fiz embora. Vem comigo, meu Deus, Nossa Senhora, nessa armada do menino. A gente pra lá, a gente pra cá, puxou. Vem comigo, você foi pra abraço, por ali, eu tenho certeza. O menino vem fechando mais uma. E pra confirmar mais uma armada, vou a preparar a armada, eu tenho certeza. É o menino, o Gerula, que eu convido. Eu vou botar a armada por aí, meu companheiro. A gente não trabalha por ali, eu tenho certeza. Trabalha a gente armada. Trabalha a gente armada, tranquilo e na boa. Agora, se tudo certinho do companheiro. Parabéns, é grande, né, meu? Parabéns, meu irmão. Eu já quero chegar com 30% ali. Vamos chegando, vem trabalhando, garotinho. Olha o empalho do braço do garoto. Encontre o empalho do braço do braço. Está tomando o jogador, não tem pra ninguém. Pode jogar com o braço, 35, meu irmão. Vamos chegar, passada. E tu guarda o cartão, garotinho, que vem por ali. Olha o boleto, corta o tempo, recebendo o capricho, garoto. O capricho é garoto, mandada jogada assim. Assim, 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 assim. Pra voar no laço. É 43, é 44. É 44, é uma marca boa, né? É o calibre do ano do meu mundo. Vamos embora. Com 25, se lidava com 44. Com 45, nós vamos ligando. Capricho é garoto dentro da fã, mandou jogar assim, assim. É o campeão da décima aqui na costa. É o campeão, é o primeiro lugar extra. O que o senhor vai nos anunciando? Eu já anunciando porque meu irmão está chorando. O meu irmão está chorando nessa modalidade, moçada. Minha nossa senhora. E agora, moçada. E agora nós vamos com mais luta. Vamos se acomodando por ali. E tem muito maço ainda, eu sei. Eu sei que a emoção do pai e da mãe é muito grande. Trazer uma criança com 3, 4, 5 anos. Parabéns ao Paraná que me traz um garotinho com 2 anos de idade para fazer a festa. Parabéns, continue assim. Trazendo esses jovens, esses garotinhos para fazer a festa. Pode trazer eles que são bem-vindos. A tradição precisa de um garoto como esse. Aquele garotinho lá é que merece um grande abraço. Aquele é o grande campeão, vamos aplaudir um garotinho. É o símbolo da 15ª festa, a fronteira do meu estado no Rio Grande do Sul. Aquele garotinho lá. Foi isso. Vamos complementar ele porque ele sabe. Ele sabe o que faz. Vem, 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 vem pra triunfo em janeiro. E a terra natal de Bento nos recebe companheiro. Vem, 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 vem pra triunfo em janeiro. E a terra natal de Bento nos recebe companheiro. E a terra natal de Bento nos recebe companheiro.